Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E essa é a Hora do Drinque, um especial Clube do Livro Erótico. De vez em quando a gente decide ler livros bem ruins e a gente acha que chá não é o suficiente pra acompanhá-los. Então a gente bebe. E, inspirado no livro da semana passada, o livro negro do Lawrence Durell, que se passa em Corfu, a gente decidiu ler um livro erótico grego, que tem o brilhante nome de Sex and the Greek Village. É! E a gente achou a tradução dele em inglês na Amazon, porém... Não tem a tradução do livro inteiro, só da primeira parte, então a gente não sabe como termina. Mas a gente deu a primeira parte e a gente vai comentar ela pra vocês na semana que vem. Pra acompanhar, a gente decidiu fazer um drink meio cítrico, meio verão, apesar de estar inverno e bem frio aqui em São Paulo. Pra gente lembrar das praias da Grécia, do sol, essas coisas. Exato. Que é um drink com vodka de tangerina, suco de laranja e um pouquinho de lemoncello. Fica uma delícia e eu sugiro fortemente que vocês bebam álcool enquanto vocês estão lendo esse livro, porque ele vai ficar ainda mais engraçado. E é isso. Acompanhe a gente na semana que vem com as nossas aventuras na cidadezinha grega. Sinem o canal, sigam a gente nas redes sociais e deixem a gente nesse vídeo. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!